Pois enquanto a igreja ora, cova vir hospedaria Pois enquanto a igreja ora, línguas de fogos são repartidas Pois enquanto a igreja ora, fazem dueto, paulo e silas E se um já abre portas, dois uma dinamite vira Então ora, igreja Então ora, igreja Então ora, igreja Sem cessar Sem cessar Então ora, igreja Então ora, igreja Então ora, igreja Sem cessar Sem cessar Não tinha sensor Mas sei que foi por si só Que as portas da prisão se abriram E Pedro passou Não foi por tecnologia Mas foi pela companhia Era o anjo do Senhor Que o prêmio Que o prêmio Pois enquanto a igreja ora, cova vir hospedaria Pois enquanto a igreja Pois enquanto a igreja ora, línguas de fogos são repartidas Pois enquanto a igreja ora, fazem dueto, paulo e silas E se um já abre portas E se um já abre portas Dois uma dinamite vira Então ora, igreja Então ora, igreja Então ora, igreja Sem cessar Sem cessar Sem cessar Então ora O céu vai descer Se a igreja ora Se a igreja ora Deus vai responder Se a igreja ora Deus age aqui Se a igreja ora As jivas vão cair Então ora, igreja Então ora, igreja Então ora, igreja Então ora, igreja Sem cessar Sem cessar Sem cessar Sem cessar Então ora, igreja 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 Sensação, sensação